E a Fury, se você for ver ali, não tá jogando nada, né? Todo mundo que dano, o melhor é 3x3 ali. É chato de narrar os rounds da W7M, porque eles não fazem nada, tá ligado? Ai. Salve, rapaziada. Tô aqui, eu e o Pochão, pra gravar o Caster Pirata de hoje. Vamos fazer a dupla aí, narrador e comentarista. Cada um vai narrar um round e vamos ver como a gente se sai desse mundo aí. Então, bora. Ó o Volps tentando picar, feitando o farofa, tomando um tiro ali. Voltou pra escada principal já. Tô mandando, hein, Pochão? E a W7M aí, no match point, né, o Ergina? É, no match point, já fazendo uma partida muito constante. E o Lobin nessa posição é perigoso, mas o Ergina é muito melhor. Aqui, é, o Heads é muito difícil, né? É um jogador, meu esqueleto, bruto. Esse é o tal do Mula. Bom meu karaokê, tem dois no Barmin ainda peitando. Ó o Ergina, olha o Ergina, mais um aqui, o do Ergina. Ligação da Docaeb, do Desbusco, um aqui, o 9-2. Será que a fura vai entregar? Ó, a fura vem avançando, hein? Dodds, um aqui pro Dodds, deu pra um kill do Dodds. É, a casa caiu. A casa caiu, fazendo um avanço. Ni tomou o kill do Volp. Eu acho que a fura não tava jogando sério esse mapa aí, Pochão. Pareceu, eu senti, eu tive essa impressão também. É mentira! Então aqui, ó, roundzinho aqui, defesa da fura, 3x0 no placar já. Vamos ver como é que vai sair aí nesse round. O time da fura. E um detalhe importante pro Volp, que tá 7x0 nesse momento, hein? E a fura, se você for ver, ele não tá jogando nada, né? Todo mundo se dano, o melhor é 3x3 ali. Olha o Volp, que tem que ser safado aí. Ele é muito esse jogador assim, tem que ser covardes, né? O que que você acha de quem pega o Ergina pra jogar em pinça covardes? Eu, o Ergina, na dor, acho o máximo. Ele tá jogando sim, de maneira correta. Mas e o Ergina, qual a opinião dele? Ah, é barbe. É chato enlarrar os rounds da W7M, porque eles não fazem nada, tá ligado? Ó, zero ação. Não, nem te dão, né? Ah, matou o arco, assim. Aí eles matam pros caras entregando, aí o Casey, entregando o bruxo. Ressou, hein? Ressou o Casey, mas acabou custando a vida. Olha o Doddiz, mano. Doddiz, mano, muito forte. E agora é só o Pox e o Heads aqui no Clutch. Vamos ver o que vai sair aqui. Olha o Heads. Albinou tudo. E o Pox traz a primeira, traz a segunda. Olha o Felipox. É o animal triple kill do Felipox. C4 na mão, lançada. Vamos ver o que vai ser agora. Tá plantando o desativador, o Vox. O Pox avançou, vai pegar de lado. Pegou o point, 4 kill do Pox. Ele vai plantar, ele vai plantar. Ele vai plantar no Felipox, inacreditável, Pox. Olha o que eu já vi isso, Aninda. Nunca vi isso. Mano, acho que é o de mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu acho também. Olha o de mais lindos que eu já vi. Mano, é lindos que fiz na água. Foi difícil, mano. Mano, parabéns aí, Anelizudo. Parabéns. Intact, Mimimim, Retalha, todo o Mimim que narra. Vocês são pica, meu. É difícil, mano. É mais fácil ficar comentando aqui. Comentar é mais de boa. É, o trabalho do intact e do Retalha é fácil. Não, não, vocês estão na balada. Mas é isso, troco. Espero que vocês tenham gostado aí. É nóis. Tamo junto.